E já que a gente está falando de retomada, essa retomada gradativa está sendo possível por causa da vacinação. O cenário, felizmente, está melhorando como a gente tem visto aí. Mas especialistas dizem que ainda não estamos tão perto do fim da pandemia. Por isso, é bom relaxar em alguns momentos aí, até tirar máscara, mas com cuidado, tá? Mesmo com a flexibilização das atividades e das medidas de proteção, uma notícia esperançosa. Os números da Covid-19 vêm caindo no DF. De acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública, no mês passado, 77% dos quase 20 mil exames de Covid-19 feitos no DF deram negativo. Em setembro, essa média era de 68%. A taxa de transmissão do vírus também caiu e está em 0,74. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal em uma pandemia é que esse índice fique abaixo de 1. No cenário nacional, os números também indicam uma melhora. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 98 mortes por Covid-19, o menor número desde abril de 2020. Com todos esses dados, estaríamos caminhando para o fim da pandemia? Nós estamos observando realmente uma queda aqui no Brasil e aqui também no Distrito Federal do número de casos novos de Covid, número de mortes. E isso reflete o impacto que a vacinação está tendo em relação à Covid no Brasil. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, em Israel, na Inglaterra, que nós estamos vendo o quão importante as pessoas receberem a vacina. Mesmo sem prazo para acabar a pandemia, por causa desses dados, o governo do Distrito Federal retirou a obrigatoriedade das máscaras em locais abertos. Mas ela continua sendo obrigatória em lugares fechados, como comércios, empresas, condomínios e também no transporte público. A maioria dos infectologistas concorda que ainda não é hora de retirar as máscaras em ambientes fechados. É que a variante Delta, predominante aqui no Distrito Federal, é altamente contagiosa. E mesmo com boa parte da população tendo tomado a primeira dose da vacina, cerca de um terço dos moradores ainda não está completamente imunizado. No DF, mais de 2 milhões e 251 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que equivale a 87% do público geral. Já a segunda dose foi aplicada em mais de 1 milhão e 611 mil moradores. E a dose única em cerca de 58 mil. Com isso, o DF tem 64,87% da população completamente imunizada. Mesmo assim, é preciso continuar tomando todos os cuidados. Essas notícias de número são excelentes, porém estamos longe do fim da pandemia. Nós não temos o que se chama imunidade coletiva. O objetivo é quando um protege o outro e quando pessoas que não podem tomar a vacina estão protegidas, é em torno de 80, 85% de toda a população totalmente vacinada.